PORRAN Daí o carro choir ouvir JU tra dois Pote putaria IB dos cara mesmo PN PURRAN PURRAN Parnovinha danada Parnovinha danada Parnovinha danada Pá halten Mon85 P任 PUNP Monabe Mon85 Monasma Monope Os menor é brabo mesmo, te pega e te deixa buchuda Come ela na madruga, taca no pelo chamando de puta Eu sei que tu quer que eu seja o pai desse bunenê Mas com as ideias nem convém Cala a boca, cê tá puto Cala a boca, cê tá puto Cala a boca, cê tá puto Com as ideias nem convém Cala a boca, cê tá puto Cala a boca, cê tá puto Cala a boca, cê tá puto Porra Daí o cacho quer ouvir J2 Falando de puta aí Em medo de escrever amor Porra Empurrando Empurrando Par Novinha da Nada Papapaparara Monopei Omburran Os menor é brabo mesmo, te pega e te deixa buchuda Pome ela na madruga, taca no pelo chamando de puta É o noite nos vales do Mandelão